A Michórdia Temáticas é uma oferta. Mel, adira ao mel e receba um tablet para ver televisão em qualquer lugar. Ligue 16200 e descubra a paixão pela cozinha. O novo livro de receitas da Continente Magazine. Michórdia do Temáticas Ah, tá bem. Foi isso? É mesmo uma Michórdia Neste momento estou com medo. Estava a fazer coisas. Estou com medo neste momento, não é? Estava a fazer coros. É falsa? Então era isso. Chamas a isso um coro? Bom, agora que assentou a poeira e todos os resultados foram apurados vamos então discutir o resultado das eleições europeias. Não, não, não. As eleições, das eleições. Mel, repete das lindas. Mel, repete das lindas. Agora que assentou a poeira e todos os resultados foram apurados, vamos então discutir o resultado das eleições. Quais eleições? As europeias. Ah, bom, ah, bom. Boa. Boa, eu começo. Eu começo. Ora bom, julgo que de todos os colaboradores regulares do programa Você na TV, de Manuel Luís Gocha e Cristina Ferreira, Marinho e Pinto era de facto a melhor escolha para a eurodeputada. Mas ele colaborava no Você na TV? Colaborava, era comentador de temas e na minha opinião era o colaborador com mais perfil para o Parlamento Europeu. Embora o chefe Hernani Hermida um dia tenha confeccionado uma salada que me fez pensar este homem tem uma visão para a Europa. Que salada era? Era uma salada que conciliava sabores mediterrânicos com ervas nórdicas. Era a união dos povos europeus num pirex e era fresca e saudável. Mas houve eleições. Sim, já de então começámos de novo e tudo. Europeias. E quem ganhou? A sensação que dá é que ninguém ganhou. Mas o Marinho e Pinto foi eleito. É Marinho e Pinto ou Marinho e Pinto? Eu acho que é Marinho. Repara, desde Cavalo Marinho, não é Cavalo Marinho. Mas eu tenho um primo que é biólogo Marinho. Como assim? Porque ele é biólogo e chama-se Mário. E a gente chama-lhe Marinho. É o biólogo Marinho. Ah, diabo. Bom, qual é a vossa opinião sobre a falta de interesse das pessoas por estas eleições? Quais eleições? É bem, estas que houve para o Parlamento Europeu. É, Pedro. Estas eleições já volaram que as pessoas... Quanto a mim. Que as pessoas estão fartas dos políticos e da política. Creio que sim. Reparem que os partidos do Arco do Poder foram fortemente penalizados. É verdade. Tudo isto prova que, mais do que uma crise económica, vivemos uma crise de valores. O que foi isto? Dois buzzers, um dos quais... Sabe porquê? Perfeito pela vanda. É porque era preciso até mais um, porque tu disseste, três lugares comuns seguidos. Quando isso acontece, nós temos um sensor que... Dois. Tens a vanda e tens esse. Ah, na bolas, isto na televisão não é assim. Pois, mas é que tu aqui tens de ter mais cuidado quando falas sobre as eleições. Mas a bolas são isso. Olha, só para ti. Reparem que este bem-ordido, tecidos de vozes... Não era Marinho Pinto sem I? É Marinho Pinto? Mas agora parece que é I Pinto. Ah, é? Acho que sim. Uma vez eleito para o Parlamento ganham o I. Ganham o I, sim. Meta, a copulativa. Se fosse eleito seria Nuno e Marcos. Vasco, I, Palmeirinho, Vanda e Miran. Ora, aí está. É que Marinho e Pinto parece uma dupla de palhaços. Que horas, Marinho e Pinto? Não sei se repararam que este bem-ordido tecido de vozes... Razoavelmente mal-ordido tecido de vozes... Não achaste que foi uma espécie de macramé? Sim, foi uma espécie de macramé que representa aquilo que o povo português achou destas eleições. Portanto, temos um Palerma como Vasco Palmeirinho... Ah, mas o Palerma, sim, obrigado. Há abstenção, não é? Há abstenção, nem sequer reparou. Eu estou a encarer que há pessoas que estão a ouvir as manhas da comercial e só agora se aperceberam que havia eleições. Havia eleições? Pois. Pois é. Havia eleições. Havia menos gente nas escolas onde decorriam as eleições do que em tempo de férias escolares. Sim, sim. Havia muito pouca gente. Caros ouvintes, aconteceram eleições? Sempre que o cavaco diz, façam-me coisa, as pessoas... Ah, vou ficar em casa. Uma oferta MEU, adira ao MEU e receba um tablet para ver televisão em qualquer lugar. Ligue 16200 e descubra a paixão pela cozinha no novo livro de receitas do Continente Magazine. E uma bichordia de temática. E uma bichordia de temática.